A Conferência de Segurança Internacional do Forte chega à sua 20ª edição. Desde 2004, o evento recebe anualmente políticos, autoridades, membros da academia, das Forças Armadas e especialistas para debater as questões mais importantes da América Latina e Europa na área da segurança internacional. Em 2023, o tema central da conferência visa discutir as mudanças na ordem global e abordaremos temas de grande relevância, como o longo caminho para a paz mundial, a economia global em tempos de guerra, os desafios e perspectivas na área da inteligência artificial e as rivalidades sistêmicas entre democracias e autocracias. Na entrevista de hoje, queremos saber, existe um caminho para sairmos da tempestade perfeita? Olá, eu sou o Luiz Gustavo, coordenador de projetos da Caixa Brasil. E hoje, nós temos uma visita muito especial para falar sobre os 20 anos do Forte do Copacabana. Hoje, eu tenho o prazer de receber o embaixador da União Europeia, Inácio Ibanhas. Inácio, é um prazer recebê-lo aqui na Caixa. Muito obrigado, Eduardo. É um grande prazer estar aqui com vocês na Caixa. Embaixador, o senhor poderia falar um pouco para nós sobre o trabalho da Delegação da União Europeia aqui no Brasil e como esse trabalho se relaciona com os temas de segurança internacional e o Forte do Copacabana? A União Europeia e o Brasil são parceiros estratégicos. Desde esse ponto de vista, temos uma relação que abrange praticamente todos os temas. Com a situação que estamos vivendo agora no mundo, realmente as questões de segurança são centrais e, desde esse ponto de vista, são elementos muito importantes nos nossos diálogos. Nos diálogos ao mais alto nível, nós temos uma, com essa parceria estratégica, uma cúpula de alto nível. Portanto, o presidente do Brasil, do lado da União Europeia, a presidenta da Comissão, o presidente do Conselho e o alto representante. Esses temas são tocados. E, depois, vamos fazendo diálogos em cada um dos temas. Temos um número de 30 diálogos com o Brasil. E os temas de segurança são, sem dúvida, muito importantes nessa relação estratégica. No atual cenário de transformação da ordem global, que é um dos temas que nós sugerimos com a Conferência do Forte desse ano, como o senhor enxerga o papel da América Latina e da Europa nesse contexto? Estamos com um momento muito desafiador para a comunidade internacional. Temos que fazer, realmente, um grande esforço do conjunto da comunidade internacional para assegurar que as regras que foram estabelecidas depois da Segunda Guerra Mundial, um grande desastre na própria Europa, mas no mundo inteiro, que, realmente, as regras de respeito ao direito internacional, e, portanto, conseguir que o uso da força não seja como era antes a regra, isso passa, logicamente, por a cooperação. Passa por o reconhecimento da legalidade internacional para trabalhar juntos nessa direção, e, logicamente, a União Europeia busca parceiros que acreditem nesse ponto de vista. Como não, a América Latina, a região da América Latina, é uma região que sempre foi defensora deste ordem internacional, baseado em regras, e, portanto, no cumprimento dessas regras, e a União Europeia busca reforçar essa relação com a América Latina. Este ano, 2023, vai ser um ano particularmente importante, vamos ter, na segunda parte do ano, durante o tempo da presidência espanhola, do Conselho da União Europeia, uma cúpula entre a União Europeia e os países selais, países América Latina e Caribe, vai acontecer em Bruxelas, no dia 17 e 18, já, logicamente, o Brasil foi também convidado, como todos os outros líderes da América Latina e do Caribe, e, também, os líderes europeus, e eles vão, justamente, poder falar dessas questões, falar, justamente, de como trabalhar juntos para assegurar que a legalidade internacional seja respeitada por todos, por os grandes e por os pequenos. E quais similaridades temáticas você vê entre a América Latina e a Europa, nesse momento? Bom, sem dúvida, partilhamos valores. Somos países democráticos, que acreditamos no respeito dos direitos humanos, nas eleições livres, também, partilhamos o conceito sobre a economia de mercado, que são elementos, sem dúvida, importantes, e, sobretudo, voltando a essa ideia, partilhamos o respeito do direito internacional, o trabalho, no âmbito das Nações Unidas e dos órganos internacionais. E, desse ponto de vista, acreditamos que, realmente, os países da América Latina, e, muito em particular, o Brasil, são parceiros. Como vocês sabem, agora, o Brasil, no ano passado, e este ano, e, ademais, membro não permanente do Conselho de Segurança, então, desse ponto de vista, o diálogo com os países da América Latina, nesta área, é, sem dúvida, muito importante. Bom, um dos temas centrais da Conferência do Forte, desse ano, é, justamente, o longo caminho para a paz. E o senhor tem uma experiência de ter trabalhado na Rússia, e eu queria saber, dentro dessa sua experiência, e a percepção do senhor sobre os atuais cenários do confronto, que existe atualmente, existe uma resolução pacífica para esse conflito, e, a longo, a curto prazo, qual a visão do senhor, em relação a esse ponto? Sobre essas questões, temos que ir à origem do problema. A origem do problema é uma invasão decidida por, ademais, membro permanente do Conselho de Segurança, então, um país ainda mais obrigado ao cumprimento do direito internacional, que é a Rússia, que decidiu invadir, atacar, não respeitar, a integridade territorial desse país, que é a Ucrânia. Desse ponto de vista, o esforço que temos que fazer entre todos é, realmente, um esforço bem importante, porque o mais importante é restabelecer a legalidade internacional, portanto, assegurar que a Rússia vai sair do território da Ucrânia, vai respeitar essa integridade territorial, e esse é o trabalho que temos que fazer entre todos nós. Temos, logicamente, que ver a responsabilidade de quem foi que lançou esse ataque. Desse ponto de vista, já há ações entre o Tribunal Penal Internacional, que foram lançadas contra o presidente Putin, com a decisão, realmente, do tribunal, de poder se colocar nesse ponto de vista. Mas, ademais, da resolução desse conflito, que, logicamente, nós também ansiamos, desejamos, que a paz possa chegar nesse território, mas não uma paz a qualquer preço, tem que ser uma paz baseada, justamente, no respeito do direito internacional. Mas, também, esta agressão da Rússia sobre a Ucrânia tem efeito sobre o conjunto da comunidade internacional. Desse ponto de vista, é um elemento que estou seguro que, no Forte, vamos ter a possibilidade, como falamos já no ano passado, voltar a falar neste ano, como podemos resolver. Porque, logicamente, esta crise, sobretudo, com as condições do efeito que tem no seu âmbito energético, mas, também, no seu âmbito alimentar, tem que buscar soluções. E isso, a União Europeia está muito engajada para tentar encontrar soluções que possam, realmente, responder aos desafios para estes países que não são parte do conflito, mas que sofrem. Para isso, a União Europeia precisa de parceiros, precisa de países que acreditem nesses mesmos valores e, como não, os países da América Latina são países que, realmente, são muito importantes. E, finalmente, também, como acontece em muitas crises, a crise abre possibilidades, abre possibilidades para países que podem ofertar no mercado internacional produtos que, até agora, chegavam da Rússia, chegavam da Bielorússia, que só podem ser alternativas. E, desse ponto de vista, os países da América Latina têm, primeiro, porque são grandes países produtores de alimentos, e é o caso do Brasil, mas de outros países, mas também são países que podem ter uma grande resposta no âmbito energético. Por exemplo, falamos muito de hidrogênio como uma possibilidade para o futuro. Então, eu diria que são as partes das novas oportunidades que esta situação de conflito gerada por a Rússia pode nos aportar a uns e outros. Avaliando o atual cenário do sistema internacional e da política internacional como um todo, é possível observar uma rivalidade sistêmica entre democracias e autocracias. Então, eu queria saber qual a visão do senhor sobre essa rivalidade e algumas projeções para o futuro próximo. Você acha que isso pode se acentuar? Qual a sua visão sobre isso? Bom, quando chegou a caída do muro de Berlim, a convicção, ou pelo menos os anseios de muitas pessoas, era realmente que a democracia ia avançar por todo o mundo. E realmente, sim, tivemos uns anos muito bons desse ponto de vista, mas depois a realidade voltou a se apresentar frente a nós. As democracias são, sem dúvida, o melhor sistema que você pode ter para organizar as sociedades, mas também são um modelo que está sempre muito em risco, sempre há muitos inimigos das democracias. E vemos agora que isso está a acontecer, eu diria, no conjunto do mundo. Dentro das próprias democracias, temos desafios, cada um de nós quer responder, vimos aqui no Brasil, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, mas também vemos movimentos bem preocupantes em muitos países, incluídos os países europeus. Então, acho que realmente, sim, os desafios das democracias é poder trabalhar para assegurar que realmente são. E, sim, temos demonstrado no passado que as democracias, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, são o melhor instrumento para assegurar a paz mundial. E, desse ponto de vista, nós acreditamos nesse esforço. Mas as democracias têm que trabalhar juntas, têm que reforçar as cooperações. E, desse ponto de vista, trabalhar, por exemplo, como podemos combater juntos as fake news, como podemos nos preparar para um mundo completamente diferente do que tínhamos no passado. também como podemos nos relacionar com países que não são democráticos, que, logicamente, são uma parte da comunidade internacional e que, desse ponto de vista, têm que ser respeitados, mas deixando claro que os nossos valores estão por acima dessas relações. Então, portanto, se defendemos os direitos humanos, não podemos pensar, ah, este país não cumpre os direitos humanos, mas, como é, do ponto de vista econômico, muito importante, vamos ter uma relação normal com eles. Isso não é possível, porque você tem que defender os direitos humanos nos seus próprios países, mas também nos outros países. Isso exige uma transformação de como fazemos o nosso trabalho. Eu acho que a União Europeia está fazendo isso de uma forma bem inteligente, tentando manter essa relação, reforçando as cooperações com os países democráticos e os países da América Latina são um bom exemplo. Queremos fazer, neste ano, 2023, um esforço muito de proximidade com esses países, insistir que, para a União Europeia, os melhores parceiros sempre são as democracias, desde esse ponto de vista, e, com os outros países, autocracias, por um lado, colocar os límites que podem ser cumpridos, e esses límites são os que estão estabelecidos no direito internacional. Por exemplo, quando um país como a Rússia ataca seu vizinho, a comunidade internacional tem que se mobilizar, como nós estamos mobilizados, e vimos os votos na Assembleia Geral, como foram sempre com as maiorias esmagadoras, a favor da condena, da agressão da Rússia, temos que continuar a trabalhar com esse ponto de vista, e com outros países que são autocracias, como pode ser a China, com quem não tem tido nenhum comportamento fora da legalidade internacional, se exigir a eles que eles têm que nos ajudar ao respeito desse direito internacional. A China é um país com uma responsabilidade grande, cada vez é um país com um peso internacional mais importante, e temos que lembrar a eles que o respeito do direito internacional vai em favor da comunidade internacional, mas também da China em particular. Desse ponto de vista, há um debate que estamos tendo, agora nesses dias, a presidenta da Comissão Europeia vai fazer uma viagem à China para poder falar destas questões, realmente do desafio que coloca para o conjunto da comunidade internacional, depois o presidente Lula também vai viajar à China, para nós isso é bom, é bom ter uma interrupção com os chineses, incorporar os chineses no debate, porque tem uma responsabilidade e tem que ser respeitado desse ponto de vista, mas sempre lembrando que o limite é sempre o respeito da legalidade internacional. Todo mundo que se coloca fora da legalidade internacional, seja a Rússia, seja a Coreia do Norte, tem que receber a sanção do conjunto da comunidade internacional e desse ponto de vista. E para isso, a cooperação internacional, insisto, a cooperação, em particular, nesta região, com os países da América Latina é muito importante. Nós temos acompanhado, como o Brasil, os outros países da América Latina têm sempre votado na Assembleia Geral na mesma direção, alguns votos foram menos bem compreendidos, eu diria, sobretudo o último do Conselho de Segurança, não essa petição de uma investigação sobre o tema do North Street, nós não compreendemos muito bem como o Brasil pode se colocar junto à Rússia neste voto e, desde o ponto de vista, vamos continuar o diálogo e um momento como o Forte de Copacabana é um momento ótimo, justamente, para ter esse diálogo, para poder falar, para poder explicar as nossas posições, para ouvir as posições dos outros países da América Latina e, juntos, seguir esse diálogo que, sem dúvida, é muito profícuo para todos nós. e, justamente, falando em Forte de Copacabana, esse ano, nós completamos 20 anos de conferência, tivemos a oportunidade de passar por uma grande variedade temática e, esse ano, parece que a gente se encontra, como disse Antônio Luterres, numa tempestade perfeita. E, aproveitando esse contexto, eu gostaria de perguntar ao senhor, como você avalia o impacto de uma conferência como o Forte de Copacabana no contexto que vivemos hoje? Eu acho que nos momentos das tempestades perfeitas e eu gosto dessa definição do secretário-geral, sempre é bom também ter um momento para reflexão. Você tem que marcar o rumbo numa situação bem complicada porque está no meio de uma tempestade, mas tem que ter momentos para refletir conjuntamente. E o Forte oferece essa possibilidade. Temos que ver que estamos celebrando agora o 20 aniversário e, geralmente, é uma pessoa já adulta que o Forte, se comparamos não a situação quando começou em 2003 numa sala pequena do ponto de vista do espaço. Agora vamos fazer esta edição no Museu do Amanhã. Isso é uma boa demonstração do que estamos falando para o presente, mas virando para a frente uma sessão com muitas pessoas que vão chegar lá, que vão chegar já na última edição. Tivemos representantes de 40 países, que é um número bem significativo e, desse ponto de vista, eu acho que vai ser uma oportunidade que queremos realmente convidar. Do lado da União Europeia estamos fazendo um esforço, vamos ter um alto nível de representantes da União Europeia, alguns deles, a maioria, vão chegar aqui no Rio, vão poder ter a possibilidade de participar presencialmente, o que é muito bom depois do tempo que vivemos com a Covid. Outros não vão poder chegar, mas vão fazer uma presença através da videoconferência e desse ponto de vista. E poder, eu sempre insisto, o diálogo tem que ser sempre em duas direções. então, é bom nós poder explicar qual é a posição da União Europeia, mas ainda é melhor poder ouvir quais são as percepções, eu diria, dos governos que vão estar representados como governos de diferentes países, mas também da sociedade civil. Para nós é muito importante e lá, o trabalho realmente da CAC, do SEBRI, é muito importante para juntar essa sociedade civil. O mundo acadêmico é muito importante nesse momento de reflexão que eles possam mirar o que nós estamos fazendo, vamos dizer, os executores das políticas, mas mirar com uma certa distância e nos dizer aqui estão bem, aqui estão errados, vamos corrigir o rumo e essa ideia para poder sair dessa tempestade perfeita num mundo muito melhor. Para encerrar, embaixador, eu queria que o senhor falasse um pouco de aspectos relevantes da parceria entre a União Europeia e a CAC Brasil. A CAC Brasil é realmente um parceiro essencial para nós, para aqui no Brasil. Eu acho que, se posso usar esse símil, eles têm essa combinação perfeita entre o rigor alemão, que todos gostamos, apreciamos e valorizamos, mas também o jeito brasileiro, que também é preciso nesta vida. Desde o ponto de vista, a cooperação que temos tido com a CAC no passado, forte e um bom exemplo, mas temos muitas outras parcerias que fazemos com ele. A CAC representa essa defesa da democracia por acima de tudo e isso acho que é muito importante no mundo que estamos vivendo, mas também um elemento do diálogo, falar com o outro, compreender a posição do outro e, desse ponto de vista, para a União Europeia essa parceria é essencial e gostamos muito de trabalhar com a CAC. Fazemos no Forte, fazemos em outros projetos e vamos continuar a fazer. Embaixador, foi uma grande honra recebê-lo aqui na nossa fundação. É sempre um prazer enorme falar com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por esta entrevista e também eu quero aproveitar para fazer um convite. O Forte Copacabana cumpre 20 anos, que é uma idade já bem respeitável e tem, eu tive a possibilidade de participar em, esta será a quinta edição que vou participar, vai ser a última porque também eu estou acabando a minha missão aqui no Brasil. É uma oportunidade ótima, eu acho realmente que poder compreender, poder ver as posições dos europeus, também as posições dos países da América Latina neste Forte. Convido a todos vocês a participar de forma presencial, os que não podem nos acompanhar nesta maravilhosa cidade de Rio, por favor, fiquem ligados nas nossas redes sociais, vão poder acompanhar todo o processo. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer estar com vocês hoje. E aí E aí E aí